Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, como hoje é segunda-feira, na primeira de outubro, eu quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a mochila gratuita Asas Neon. Esse item foi liberado na semana passada e todo mundo que logasse no jogo nesse final de semana, até hoje de manhã, às 11 horas da manhã, conseguia esse item gratuito na conta. Então, se você não entrou no jogo nesse período, infelizmente agora, você não terá mais a chance de conseguir essa mochila, ok? E um assunto muito interessante para comentar com vocês é sobre um possível novo show ao vivo no modo Festa Royale. Bom, já teve o show teste do Major Lazer e na semana passada teve a estreia oficial aí, né, com três DJs, o Dylan Francis, Steve Aoki e também o Deadmauz. E se eu falar para vocês que ainda, quem sabe, nessa temporada vai ter um show no modo Festa Royale do Marshmallow, exatamente. Todo mundo sabe que no ano passado, lá em fevereiro, teve o show dele, né, no Parque Agradável, né, dentro do mapa. Mas aquele show foi mais um evento ao vivo, assim como o do Travis Scott, é uma parada totalmente diferenciada, uma experiência muito bacana. E vocês estão ligados que esses shows que estão tendo agora no modo Festa Royale são muito mais simples, é basicamente a música, né, com a imagem no telão e tudo mais. Então, possivelmente, vai ter um show do Marshmallow no modo Festa Royale também. E eu estou falando isso porque na última atualização massiva foi encontrado dentro dos arquivos do jogo vários frames, várias imagens, aí do Marshmallow andando um kart andando na Rainbow Road, a famosa pista de arco-íris do Mario Kart. Eu já falei sobre esse vazamento aqui no canal, e eu comentei que possivelmente esse vazamento indica, né, quem sabe, uma futura parceria do Fortnite com o Mario Kart. Só que, na verdade, esse vazamento pode indicar outra coisa muito interessante também, que é o show dele no modo Festa Royale. Porque, como dá pra ver no vídeo de fundo, em um dos shows que o Marshmallow já fez, apareceu no telão atrás dele exatamente essa cena do personagem Marshmallow andando de kart, aí na pista de arco-íris. Então, mano, quem sabe vai ter, né, o show do Marshmallow aí no modo Festa Royale, que vai aparecer no telão do modo, aí essa cena dele andando de kart e tudo mais, que eu acabei de mostrar pra vocês. E isso realmente faz muito sentido, e todo mundo sabe que o Marshmallow já tem uma parceria com o Epic Games e tudo mais, então é muito fácil realmente que isso possa acontecer. Só que, claro, né, por enquanto nada confirmado, apenas um vazamento. E aproveitando aqui, falando sobre o Marshmallow, um detalhe muito importante também é sobre a possível volta dos itens dele na loja de itens. Eu quero agradecer ao usuário do Twitter chamado Guilherme Cattini, ele me avisou sobre isso, que o dia 19 de maio é o aniversário do Marshmallow. Bom, hoje é dia 11 de maio, então na terça-feira da próxima semana é comemorado o aniversário dele, então quem sabe nesse dia vai voltar na loja todos os itens que fazem parte do conjunto Marshmallow. E isso faz mais sentido ainda, porque na última atualização massiva, o Licker Fire Monkey acabou encontrando dentro dos arquivos do jogo o pacote do Marshmallow, o pacote de itens que vai aparecer na loja aí no futuro do jogo. E esse pacote, né, na verdade, são os itens que já tem no jogo, a skin, a picaretas, a delta e tudo mais, só que pelo jeito vai ser lançado no futuro, naquela opção de você comprar todos os itens aí por um desconto de V-Bucks, tá ligado? Então quem sabe esse pacote do Marshmallow vai aparecer muito em breve e realmente faz muito sentido que vai aparecer na loja na terça-feira da próxima semana, já que é o aniversário dele. Bom, como eu falei, né, apenas vazamento, informação, nada confirmado, mas isso pra mim pelo menos faz muito sentido e tá se encaixando realmente, né, que vai ter também um show ao vivo dele aí no modo Festa Royale. Se tiver alguma informação, né, a respeito do Marshmallow e tudo mais, é claro, eu vou avisar vocês aqui no canal, ok? Mas com certeza é uma parada bem, bem interessante. E eu não poderia deixar de falar aqui nesse vídeo também sobre a atualização dessa semana. Não se sabe se nessa semana vai ter a atualização massiva 12.60, ela pode ser nessa semana ou também na próxima, tá? Por enquanto, a Epic Games não falou nada sobre isso e geralmente as atualizações são na terça ou na quarta-feira, então quem sabe hoje mais tarde a Epic Games vai avisar sobre a atualização lá no Twitter deles, se eles falarem alguma coisa sobre isso, eu vou avisar vocês lá no meu Twitter também, então se você quiser me seguir no Twitter, fique à vontade, ok? Mudando agora de assunto, eu quero falar um vazamento bem interessante a respeito do passe de batalha. De acordo com os leakers, numa futura atualização, vai ter a opção para você trocar um presente do passe de batalha por 950 V-Bucks. Tem um pessoal que comentou que isso já é possível, mas só é possível se você já tem o passe de batalha na conta. E esse vazamento, na verdade, indica que no futuro vai ter a opção para você transformar o presente do passe de batalha em 950 V-Bucks, caso você mesmo assim não tenha o passe de batalha. Ou seja, se você não entendeu, eu vou dar um exemplo aqui. Se, por exemplo, na próxima temporada que vai ser lançado no mês que vem, você quer presentear o amigo seu com o passe de batalha e o seu amigo não tem o passe, beleza, né? Você dá o presente do passe para ele e ele vai ter a opção, né, se ele quiser, de converter o passe de batalha em 950 V-Bucks. Basicamente, trocar o passe para o 950 V-Bucks, que é o preço do passe, tá ligado? Bom, como eu falei, apenas um vazamento não quer dizer que essa opção vai ser lançada já na próxima temporada. Pode ser que ela vai ser lançada somente muito no futuro, tá ligado? De qualquer forma, é um vazamento bem interessante, mas sendo bem sincero com vocês, mesmo se essa opção, né, for lançada, eu não acho legal, né, você trocar o presente do passe de batalha por 950 V-Bucks. Afinal, né, o passe de batalha vale muito mais a pena, porque você consegue muitos itens, várias skins e tudo mais, por um preço muito justo, tá ligado? De qualquer forma, pelo jeito, essa opção vai ser lançada no futuro, né, para quem quiser trocar o passe aí por 950 V-Bucks. Mas, como eu falei, né, nada confirmado, mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você acha que essa opção seria legal ser lançada aí no futuro ou não. E, galera, eu quero lembrar a vocês que na quinta-feira dessa semana vai ser lançado um novo conjunto de desafios, que, no caso, é a segunda parte dos desafios Dominação Local. E, assim como a primeira parte, cada desafio possui três estágios e você consegue, né, 55 mil de experiência. Então, se você quer upar ainda mais o seu nível nessa temporada, com certeza, esses novos desafios vão te ajudar bastante. E eles já foram encontrados dentro dos arquivos e os desafios, né, que vão ser liberados na quinta-feira vão ser os seguintes. Olhem só, o primeiro desafio, para você eliminar jogadores ou capangas na plataforma, primeiro estágio 3, segundo estágio 5, terceiro estágio 10. O segundo desafio, vasculhar caixa de munição no Litoral Límpido, 7, 10 e 18. Eliminar jogadores ou capangas no Tubarão, 3, 5 e 10. Vasculhar baús no Penhasco Praiano, 7, 10 e 18. Ficar no top 10 da partida após você pousar na Fazenda Frenética. Fazer isso uma vez, depois 3 e por último 7 vezes. Coletar madeira no Bosque Choroso, 500, 1500 e por último 3000. Destruir sim os Ted encontrados em Alameda Arborizada, uma vez, 3 e depois 7. Aplicar escudo ou itens de cura em Chanty Town ou também no Pomar, né, que são dois locais do mapa. Primeiro estágio 100 no total, o segundo 250 e o terceiro estágio 500. Causar dano jogadores em Fontes Salgadas, 300, 900 e 2500. E o último desafio, para você capturar armas, né, no caso pescar armas, aí lá na Cidade da Cordilheira. Uma vez, 3 vezes e o último estágio fazer isso 7 vezes. Como deu pra ver, os desafios não vão ser difíceis, mas eles vão ser muito demorados. Já que cada um, né, tem 3 estágios e o último estágio é sempre mais demorado pra você fazer. Mesmo assim, não é difícil, né, você completar. Só vai demorar um bom tempo, tá ligado? Mas, como eu falei, se você quiser upar ainda mais seu nível nessa temporada, com certeza, você consegue bastante experiência com esses novos desafios. E lembrando, se você tiver alguma dificuldade em resolvê-los na quinta-feira de manhã, assim que eles forem lançados, eu já vou trazer aquele vídeo básico no canal, dando dicas para vocês. Assim você não vai ter dificuldade, ok? E por fim, goerizada, o último assunto que eu separei aqui é um vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Minotaur. Ele mostra no vídeo que aconteceu um bug na partida dele lá na Base Sombra. Ele estava na Base Sombra, perto da Cidade da Cordilheira, e ele encontrou um capanga que não estava com o visual de capanga comum. Na verdade, o capanga estava disfarçado, vou dizer assim, de skin feminina padrão, exatamente. Eu, sinceramente, nunca vi esse bug, enfim, olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, esse é o capanga mais inteligente que eu já vi no Fortnite, porque quando você se disfarça de capanga, você quer enganar eles, tá ligado? Mas esse capanga aí, ele se disfarçou de skin pra te enganar, ou seja, é aquele capanga, né, 200 mais QI, mas é claro, apenas um bug, né, tipo, é um bug visual, provavelmente não carregou a textura, né, comum do capanga, por isso aconteceu esse bug nessa partida, mas eu achei um bug bem engraçado, que eu sinceramente nunca tinha visto, achei legal mostrar aqui no vídeo para vocês, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você acha que seria bacana ter um show ao vivo do Marshmallow aí no modo Festa Royale, eu acho que será muito legal, né, afinal eu curto demais o Marshmallow, mas eu quero saber as opiniões de vocês também, e quem sabe, né, pode voltar na loja na próxima semana, no dia do aniversário dele, os itens da loja também, apenas uma teoria, nada confirmado, mas eu sinceramente, acho que isso faz muito sentido mesmo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito, e não se esqueça de mandar esse vídeo para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, e para todo mundo ficar ligado que numa atualização futura, possivelmente, vai ser lançada uma opção para você trocar o presente do passe de batalha por 950 V-Bucks, né, caso você quiser, obviamente, só que como eu disse, né, por enquanto nada confirmado, mesmo assim, eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! Tchau, 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 tchau!